Agora sim, iniciamos a nossa aula online, treinamento de futebol da organização ofensiva, e hoje eu vou mostrar para vocês, eu coloquei seis aulas, seis tipos de treinamento dentro da aula, mas na verdade são mais, são mais treinamentos, e aí vamos discutir aqui juntos. Então, eu vou começar aqui a aula, vou compartilhar aqui com vocês. Vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Conseguem ver? Sim, sim, dá para ver. Conseguem ver, por favor? Sim, sim? Então tá bom, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui. Conforme for aparecendo as dúvidas, pode ir perguntando, pode ir comentando, que nós vamos debatendo aqui juntos aqui, ok? Por que treinar a organização ofensiva? Por que treinar a organização ofensiva? A organização ofensiva é o momento ofensivo da sua equipe de futebol. Todo treinador, ele necessita de resultados, ele necessita de resultados imediatos. Através das vitórias, né? Também, quando ele assume qualquer equipe, né? Porque ele é avaliado através das vitórias e conquistas que ele possui. Para isso, o treinador de futebol, ele precisa conseguir, de maneira rápida, essas vitórias, que somente através de treinamentos da organização ofensiva, ele vai conseguir atingir esses objetivos. Por que que nós treinamos também a nossa equipe no momento ofensivo, né? Porque o treinador, ele necessita de manter um equilíbrio de sua equipe na questão de resultados, né? E nesses momentos, a capacidade de criar uma solução para manter o seu trabalho estabilizado, que falta para ele formar, que falta para ele uma forma de treinar a sua equipe através de treinamentos de organização ofensiva, né? Também, quando o treinador se dedica em organizar a sua equipe no momento ofensivo, ele vai obter resultados rápidos que serão importantes para alavancar a sua carreira com conquistas, né? Porque só assim que um treinador, ele é reconhecido dentro do futebol, né? Com conquistas dentro do cenário, dentro dos seus campeonatos, para ele poder alavancar a sua carreira. Ele vai poder treinar a sua equipe de futebol com mais capacidade de criação, de treinamentos, neste momento de jogo. Então, esse é o porquê, né? Por que que o treinador, ele tem essa necessidade de treinar a equipe ofensivamente. Então, agora, nós vamos começar a mostrar alguns conceitos, princípios, né? Que vai melhorar o seu entendimento da organização ofensiva. Então, quais são esses princípios, né? E depois nós vamos aqui relatar a respeito de organização posicional, o jogo posicional, que dentro do meu entendimento existe uma diferença entre organização posicional e jogo posicional, com tipos de treinamentos para esses momentos do jogo. Dentro dos conceitos e princípios, deixa eu ver se eu consigo agora aumentar mais aqui. Dentro dos conceitos e princípios, né? Os princípios, né? Dentro assim, o maior objetivo é posse e circulação de bola, com objetividade. Quer dizer, procurar criar e entrar nos espaços, isto é, desorientar e desorganizar a estrutura defensiva adversária. Então, esse é o maior objetivo da organização ofensiva, com a finalidade de aproveitar esta desorganização e marcar o gol. Esse é um conceito de José Guilherme Oliveira, sobre a caracterização do treinamento da organização ofensiva. E dentro da organização ofensiva, nós temos alguns princípios e que são chamados de organização posicional. A organização posicional, ela é você colocar dentro de um sistema tático, a tua equipe organizada, né? Dentro de um sistema tático de sua escolha, e você colocar alguns conceitos, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui a amplitude e profundidade, que seria a abertura da equipe. A abertura da equipe para criar dificuldade para o adversário. Através também do jogo organização posicional, você tem o jogo posicional, que são formação de muitas linhas em profundidade, largura, amplitude e diagonais. Esse jogo posicional, ele é um jogo coletivo, ele é intersetorial e setorial. Por isso que eu falo que existe uma diferença, né? De organização posicional e jogo posicional. Porque dessa forma você consegue distribuir a tua equipe dentro do campo de jogo. E dentro da organização posicional, você cria dentro dos seus sistemas táticos escolhidos, de formação táticos escolhida, o que nós chamamos de conexão interligada de setores. Então, por exemplo, dentro desse slide aqui, você vê que é um posicionamento num 433, onde todos os jogadores oferecem linhas de passe, e aí você distribui bem a tua equipe dentro de um campo amplo de jogo, com amplitude e profundidade. E você caracteriza bem a organização posicional nesse sentido. Dentro desse conceito de organização posicional, que eu falei que é a abertura da equipe, amplitude e profundidade, mas a organização posicional nada mais é que a abertura da equipe, amplitude e profundidade dentro do sistema tático, em conjunto com o jogo posicional. Isso é a formação de muitas linhas de profundidade, largura e diagonais. E a organização dos setores. Setores que eu digo são o setor ofensivo, o setor defensivo, o setor de meio campo, os corredores laterais, centrais, os blocos de jogo, bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Você consegue distribuir bem a tua equipe dentro de um campo de jogo. Eu só vou voltar um pouquinho mais aqui, para eu poder liberar mais pessoas até aqui também, para poder participar da nossa aula. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Sem problemas? Alguma dúvida? Alguma questão? Vamos em frente? Dentro desses conceitos, então, agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de treinamentos ofensivos. Alguns tipos de treinamentos ofensivos, dentro de uma evolução, dentro de uma organização, dentro de um processo pedagógico organizado, de organização ofensiva, vamos dizer assim, nós colocamos trabalhos, treinamentos, como se fosse uma ativação, que é igual a esse aqui, por exemplo, uma situação com dois quadrados, quatro contra dois, um outro jogador num outro espaço, numa profundidade, um número X de passe, esses dois jogadores do lado, eles passam a fazer parte do setor que está, que não está pressionado, e aí você passa a fazer, a fazer uma, criar uma situação de poder abrir espaços, espaços de jogo, sem estar muito, muito pressionado nessa questão, principalmente quando a gente está com superioridade numérica, ver que, por exemplo, o jogador começa a apertar, o adversário começa a apertar muito o nosso setor, a gente faz uma transferência, tira da pressão, para que a gente possa trabalhar ela melhor. Então, você colocando isso nos aquecimentos, você já vai fazendo uma ativação para o seu trabalho principal, você já vai incluindo alguns exercícios como esse, alguns treinamentos como esse, para você poder evoluir dentro do teu treinamento, dentro da tua sessão de treino. Outro tipo de trabalho que você pode colocar também, são esses trabalhos que nós chamamos de, também como ativação, de setorial, é um treinamento setorial, vou até aumentar um pouco mais aqui, aonde você coloca o princípio de, da primeira fase de construção ofensiva, que é a saída de bola, desde o goleiro participando, inserido no trabalho, esse trabalho aqui tem três mini-gols, duas zonas, zona um, zona dois, numa situação, cria-se uma superioridade quatro contra dois, e aqui uma situação de cinco contra quatro, a partir do momento que quem fez o passe para minuciar os atacantes, ele pode entrar no campo do adversário. Então, esses jogadores de preto, eles não podem ultrapassar aquela outra linha lá, da grande área. Só que, a partir do momento que eles recuperarem a posta de bola, ele pode criar uma situação de seis contra três lá, dentro daquele espaço, para poder atacar o gol adversário. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer fazer uma posição? Alguém quer fazer uma colocação? Podemos seguir? Tudo tranquilo? Podemos seguir, então? Seguimos em frente? Então, vamos lá. Vamos em frente, então. Até aqui, ok? Vamos lá. Um outro jogo que você pode colocar, um outro treinamento que você pode colocar dentro também da organização, do treinamento de organização ofensiva, são os jogos setoriais também com superioridade numérica. Com superioridade e inferioridade numérica. Então, você utiliza quatro minigols, dois em cada lado, três setores de campo. Você trabalha num setor inicial, dois contra um. no setor de meio campo, um três contra três com um coringa. E lá do outro lado, um atacante contra dois. Você pode aqui, por exemplo, estabelecer números de toque na bola. E quem, por exemplo, fizer o passe para o atacante, ele também adentra esse espaço para criar uma igualdade de dois contra dois. e num segundo momento do treino, você libera também para que dois jogadores possam fazer uma superioridade numérica no ataque. Três contra dois para poder, o objetivo principal, poder chegar e finalizar nesses minigols. Aí você vai induzindo os jogadores a terem a iniciativa, a tomada de decisão e a mentalidade ofensiva, que é uma situação que eu coloco muito para os jogadores, que eles precisam ter uma mentalidade, uma mentalidade ofensiva para poder para poder colocar as questões de atacar o espaço do adversário, atacar os espaços oferecidos pelo adversário e isso se criar um comportamento. Ele ter uma mentalidade ofensiva, inclusive nos treinamentos. Ok? Alguma dúvida? Vamos em frente? Um outro treinamento que aí você já coloca aqui como um jogo posicional distribuído dentro do campo, um meio campo aqui, o que que você faz? Você distribui a equipe dentro de um sistema tático, nesse caso aqui a equipe vermelha duas linhas de quatro com dois atacantes, dentro de um setor de intermediária mais ou menos bloco baixo, marcando bloco baixo, e a equipe azul com posse de bola dentro de uma condição de dois zagueiros, um volante construindo, os dois laterais por dentro, aberturas dos extremos para poder fazer essa profundidade e a amplitude à profundidade com um atacante de referência e dois meias. Então, você chamar o jogo central, o centro do jogo que nós chamamos, para que você trabalhe essa bola e chegar em condições de finalização, principalmente quando você chama o jogo central de início, você induz o adversário a fechar o corredor central, que nós delimitamos aqui pelas grandes áreas, eles fecharem os corredores centrais, você trabalhar com a bola fora do corredor lateral e aí criar uma situação de cruzamento e finalização. Então, aqui é um treinamento ofensivo de posse de bola, circulação e posse de bola e criando comportamentos e quebras de linhas defensivas através dos nossos atacantes e meias. Tá certo? Alguma colocação aqui? Podemos seguir? Perfeito? Por mim, ok. Ok, professor. Ok, Guilherme? Tranquilo? Ficou claro aqui, né? Bom, professor. Diga, Pedro. Nessa parte ao pletone aí do azul. Pode usar os laterais também e jogar os pontas por dentro? Olha, dentro dessa situação, se você jogar os pontas por dentro, tá? O que que acontece? Você, primeiro, você não vai ter, você não vai ter a profundidade dos dois e você vai perder a amplitude se os laterais estiverem por dentro. agora, agora, um detalhe, se os laterais estiverem fazendo essa amplitude, aí você pode trazer os atacantes um pouco por dentro. Entendeu? Ficou claro? Sim, sim, obrigado. Dentro desse jogo posicional, tá? Dentro dessa condição de jogo posicional aqui no ataque. ok? Tranquilo? Podemos ir em frente? Sim, sim. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente. Esse outro treinamento aqui da organização ofensiva é uma condição de igualdade numérica, oito contra oito, só que uma equipe trabalha atacando o gol principal e a outra cria-se a condição de saída de bola, por exemplo, da primeira fase de construção ofensiva para poder chegar em condições de finalização nos mini-gols. Ok? Ficou claro aqui? Esse aqui também é um treino setorial, tá? Porque você trabalha as duas linhas de quatro, né? Você poderia até colocar mais dois atacantes aí, mas tudo bem. Aqui é uma condição de é um espaço mais reduzido, mas fazendo uma condição de oito contra oito, né? Dentro aqui dos setores aqui do do campo, né? E aqui uma equipe trabalha a primeira fase de construção ofensiva, já começando a segunda fase de progressão ao campo adversário e a outra equipe trabalha como se fosse um bloco médio saindo na transição ofensiva rápida com ataques rápidos a finalização ao gol aqui, ao gol móvel que vai estar aqui na entrada da área. Ok? Podemos seguir? Vamos lá? Então, tá bom. Vamos lá, então. Até aqui tudo bem, né? Até aqui podemos, né? Um outro tipo de treino que também é um treino para organização ofensiva é o treinamento de circulação de bola. A circulação de bola nada mais é do que você criar o comportamento no seu jogador para que ele consiga com o maior número de toques na bola oferecer aberturas de espaço e oferecer dificuldade para o adversário em não estar com a posse de bola. Porque quem tem mais aposta de bola teoricamente ele tem mais chance de fazer gol do que quem não está com a posse de bola. isso é muito controverso também mas dentro de uma normalidade de jogo você tem o controle do jogo. Tem os treinadores que preferem ter o controle do jogo e tem treinadores que preferem entregar a posse de bola para o adversário e dentro de uma transição ofensiva dentro de um ataque rápido ele fazer um gol e ganhar o jogo. Só que existem tipos de treinamentos ofensivos de circulação de bola para fazer com que a nossa equipe tenha a inteligência de jogo de circular ela de corredor para corredor em velocidade e criar situações de dificuldades para o adversário. E esse aqui é um dos treinos. Então aqui nessa situação nós vemos aqui seis contra dois dentro de um quadrado menor seis contra dois e a partir do momento que os dois de amarelo que estão aqui defendendo dentro desse quadrado eles recuperam a bola eles fazem o passe para esses outros jogadores que estão aqui para fora para criar uma situação de dez contra seis. Então você recuperou a posse bola você já tira da zona de pressão e já começa a circulação de bola em seguida. estão fazendo a transição ofensiva e defensiva a todo momento. Ficou claro aqui, né? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá. Outro tipo de treinamento da primeira fase de construção ofensiva. Deixa eu colocar aqui um pouco maior para ficar bem mais visível. meio campo uma equipe seis jogadores com a outra equipe jogando com os dez jogadores aqui. Deixa eu só liberar mais um participante aqui. E os outros jogadores aqui dentro do espaço com dois atacantes aguardando aqui do meio campo para a frente para poder fazer essa transição, essa primeira fase de construção ofensiva. Então, a bola sai da linha de defesa, os seis jogadores tentam pressionar para recuperar essa posse de bola, eles em bloco alto, e essa equipe vai estar no momento trabalhando oito contra seis. a partir do momento que ele ultrapassa esses corredores, eles fazem esse passe para esses dois atacantes, e aí eles vão ter que ter um número X de toques para chegar finalizando a gol aqui dentro desse gol principal. Então, o que você faz? Você está trabalhando a primeira fase de construção ofensiva de saída de bola. Então, esse é um treinamento onde você vai priorizar principalmente oferecer linhas de passe, amplitude e profundidade. Ok? Ficou claro? Aqui tem dois corredores laterais e um corredor central para poder ultrapassar aqui com essa bola dominada e aí criar em velocidade para finalizar junto com esses dois atacantes tendo um goleiro aqui dentro desse gol aqui. Então, é uma situação depois de três contra um finalizando lá. Ok? Dúvidas? Esse outro treinamento é você estar dentro de uma situação de dez contra dez mais os dois goleiros, um goleiro, um goleiro, então, onze contra onze, você ter três minigols, goleiro, esse goleiro ele trabalha com os pés, ele só trabalha com os pés, os zagueiros, né, os atacantes, quer dizer, não pode pressionar esse goleiro, trabalha uma circulação de bola, se trabalha uma circulação de bola junto com a, com a, com a, ajuda dos atacantes e os meias para tentar fazer a ultrapassagem, não é ultrapassagem não, é fazer os gols nos minigols, é uma situação de pós-de-bola onde você trabalha intermediário intermediário, a circulação de bola e você trabalha a segunda fase de construção ofensiva, que nós chamamos aqui, né, dentro da, da, da organização ofensiva. E a terceira, né, que eu não vou falar muito aqui hoje, que vocês acham que já devem ter muitos outros tipos de treinamentos de finalização, que é a terceira fase construção ofensiva, que é o último terço do campo com finalizações a gol. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos? Não, não. Podemos seguir? Tranquilos? Então, ok. Bom, baseado nisso, por que que alguns treinadores, eles não treinam a parte ofensiva, né? Vou falar um pouquinho agora sobre isso. Por que que eles não treinam essa parte ofensiva? Porque tem alguns treinadores, a grande maioria, eles não conseguem atingir os resultados expressivos, porque eles não têm o conhecimento e a capacidade de criação dos treinamentos ofensivos, nos momentos que a sua equipe de futebol necessita vencer seus jogos. Então, quando tem aquela situação das derrotas, parece que a capacidade de criação do treinador, desses treinamentos ofensivos, parece que ele tem um bloqueio. E tudo isso acontece porque eles não tiveram acesso a uns métodos de treinamentos que foram evoluindo ano após ano, né? Isso foi mudando e eles não tiveram a sensibilidade para saber que eles precisavam se reciclar naqueles momentos, com os seus métodos. Mesmo porque o jogo de futebol mudou nos conceitos táticos, e isso fez com que a nossa forma de treinar também mudasse radicalmente, porque no seu entendimento, o treinamento do futebol precisa modificar os comportamentos de um jogador. Porque treinamento de futebol é você colocar situações de jogo para mudar comportamentos dos jogadores em relação àquelas situações de jogo. uma das outras coisas que os treinadores não treinam, é aquela situação assim, ah, o que eu fazia há um tempo atrás, eu consigo agora criar situações, principalmente de finalização a gol. Só que hoje, da maneira que se joga o futebol de uma maneira mais, de uma maneira que se evoluiu a parte tática, necessita muito além do que e finalização. Necessita muito além do que somente chegar na frente do gol e chutar ou aprender a cabecear. Não que isso não seja necessário, mas hoje necessita-se de mais conhecimento, principalmente de saída de bola, organização tática, para você poder oferecer condições para os seus jogadores entenderem, terem um entendimento de jogo. Mas o que fazer para que você possa modificar a sua estrutura de treinamento ofensivo? Essa é a grande questão. Então, você tem três passos. Qual que é o primeiro passo? Você precisa organizar o seu método de treinamento ofensivo o quanto antes. Você precisa organizar. Você tem os processos, tem o processo pedagógico de treinamento para você organizar as suas sessões de treinos. Você precisa também, no segundo passo, conhecer as características do jogo ofensivo para analisar melhor os seus treinamentos e se eles estão atingindo os seus objetivos, os seus objetivos como treinador. Então, essa é a questão também de você ter um conhecimento da característica do jogo, os momentos do jogo e dentro da parte ofensiva, você ter o conhecimento inclusive de transição ofensiva, que isso, dentro da minha maneira de pensar, é determinante para poder vencer os jogos. O terceiro passo é saber montar uma sessão de treinamento ofensivo que vai melhorar a organização ofensiva de sua equipe e vai mudar o comportamento de seus jogadores. Então, isso é importantíssimo para você poder mudar, modificar a sua estrutura de treinamento ofensivo, é você seguir esses três passos. E, baseado nisso, eu tenho uma forma de te ajudar para melhorar o seu treinamento de uma forma rápida, simples, e seus resultados positivos, eles vão aparecer. Isso eu tenho certeza. E qual é essa forma que eu vou poder ajudar você a modificar os seus treinamentos? Eu vou apresentar para você aqui agora o curso online Futebol Estratégia Ataque. Ele é criado em sete módulos. Esses sete módulos eu vou apresentar daqui a pouco para você dentro lá da plataforma. Como é dentro da plataforma Green, onde são todos lá, que é um curso online, você vai ter acesso vitalício e esse curso ele foi criado para poder apresentar os conceitos e princípios em imagens de jogos, mostrar os métodos de treino de acordo com os modelos de jogo ofensivo e que você estabeleça a sua estratégia de jogo ofensivo. É um curso 100% online e você tem a vantagem de acessá-lo de qualquer dispositivo móvel, seja ele telefone celular, smartphone, tablets, notebook, PC, a qualquer hora do dia, qualquer local e por tempo ilimitado, porque esse curso ele é vitalício. E eu vou mostrar aqui agora para vocês, a partir de agora, como é esse curso lá dentro da plataforma Green. É a plataforma Green, nós temos outros cursos lá também sobre treinamento de futebol e esse curso está aqui, o Futebol Estratégia Ataque, você vem aqui, coloca Reproduzir, você vai abrir todas as aulas, aqui você vai, toda ela interativa dentro da plataforma, aqui é uma apresentação minha, aqui você vai ter outros tipos aqui de aulas, como aqui os princípios, organização ofensiva, organização posicional, jogo posicional, tipos de treinamentos ofensivos, os vídeos de equipes profissionais fazendo treinamento de organização ofensiva, aqui também um outro módulo falando sobre mentalidade ofensiva, e o módulo 7 que é um bônus aonde eu também apresento ali outros tipos de treinamentos. Então, esse é um tipo de treinamento, né, com passes, um treino analítico específico, e aqui trabalhando, né, alguns tipos de trabalhos aqui de técnicos, né, então você vai ter acesso a todo esse, a todos esses treinos, né, a todos esses, essas aulas online, com vídeos online, você vai ter acesso dentro dessa plataforma Green, lá, do nosso curso online, futebol e estratégia ataque. Eu vou voltar aqui agora a nossa janela aqui da nossa primeira apresentação, e hoje, nós vamos aqui apresentar para vocês uma condição especial, eu vou apresentar para vocês aqui uma condição especial, por você estar acompanhando essa nossa aula aqui hoje. e o que seria essa condição especial, né, deixa eu só também colocar um pouquinho mais aqui, ah, os benefícios, o que que você vai ter de benefícios aqui também acessando esse nosso curso online, você vai ter o acesso vitalício, e você vai ter direito a quatro bônus, o que que são esses quatro bônus? eu vou oferecer três e-books para vocês, o primeiro e-book, ele é hoje comercializado a cinquenta e sete reais, o primeiro e-book é o e-book cinco estratégias para liderar uma equipe de futebol, o segundo e-book é o treinamento de futebol da organização ofensiva, o terceiro e-book são quarenta tipos de treinamentos ofensivos, que é comercializado a quarenta e sete reais, e também dentro desses bônus, eu vou oferecer uma sessão estratégica gratuita de quarenta a quarenta e cinco minutos para a gente discutir sobre o seu treinamento de futebol ofensivo, então são esses quatro bônus que vocês vão ter de benefícios hoje com essa condição especial, e qual é essa condição especial? Hoje, por você estar aqui comigo hoje dentro dessa aula, você vai estar recebendo hoje uma oferta exclusiva que esse custo está sendo comercializado por quatrocentos e noventa reais, hoje por duzentos e setenta e sete reais à vista no PIX, cartão de crédito ou débito, e você pode fazer ele em doze parcelas de vinte e sete e setenta. só que hoje eu estou hoje eu estou tranquilo, eu estou sangue bom, eu vou fazer para você hoje uma oferta imperdível, ela é imperdível, então olha só, você vai ter todos esses bônus exclusivos, o acesso vitalício a todas aquelas aulas, você vai ter a condição de receber essa oferta imperdível, hoje, por você estar aqui hoje comigo, você vai estar adquirindo, fazendo investimento nesse curso online, treinamento de organização ofensiva, futebol e estratégia de ataque de dois sete sete por apenas um nove sete à vista no PIX, cartão de crédito ou débito, ou em doze vezes de dezenove e setenta. Essa é uma oferta imperdível, você somando, por exemplo, todos os bônus que são oferecidos aqui, esses quatro bônus, e mais essa oferta que, na verdade, é uma barbada, porque de duzentos, eu estou baixando de quatrocentos e noventa e sete para um nove sete por você estar aqui comigo aqui hoje. A partir de agora, eu vou colocar o link, eu vou colocar o link aqui na descrição, eu vou colocar o link aqui na descrição aqui da nossa aula de hoje, e você vai poder adquirir com essa oferta através desse link que eu vou estar colocando aqui agora, compartilhando aqui com vocês dentro aqui da nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito do curso? Pode tirar, vamos abrir agora as discussões para a gente poder falar um pouco sobre o curso. Pode perguntar. Alguém tem alguma pergunta? tranquilo. Tranquilo, Julio? Alguém? Mais alguma pergunta? O link já está aqui no chat, é só você acessar esse link para você poder fazer esse investimento na tua carreira como treinador? Você está fazendo esse investimento com essa oferta que eu hoje, você está aqui hoje comigo assistindo essa aula, você vai ter essa oferta saindo de R$ 497, que é o valor normal desse curso, você vai estar adquirindo hoje por R$ 197 à vista no PIX, você pode fazer no PIX, você pode fazer no cartão de crédito ou débito à vista ou então você faz ele em R$ 12 vezes de R$ 19,70. Ok? Alguma dúvida? Beleza? Opa, pode perguntar, Fábio. Olá, muito boa noite, professores. Boa noite. Professor Fábio Dias aqui de Feira de Santana na Bahia. Que bom. Só uma dúvida, é um prazer entrar nesta live aqui com os novos professores. E assim, esse R$ 12 vezes de R$ 19,70 seria no boleto bancário? No boleto não dá para fazer, é só no cartão de crédito. Entendeu? Então, após a aula, eu posso chamar o senhor no privado? Podem me chamar no WhatsApp, eu vou colocar o meu WhatsApp aqui. Meu número do WhatsApp vai estar aqui. Podem me chamar à vontade. Certo? Bom, pessoal, então, foi essa a nossa aula de hoje. Vou terminando aqui. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Algum questionamento? Então, olha só, vou também confirmar, tá? Você hoje, né, você adquirindo hoje essa oferta imperdível, eu vou prolongar até amanhã. até amanhã, eu vou prolongar essa oferta, tá? De 497 para 197 aqui dentro dessa condição para vocês aqui. Eu consigo ainda manter essa oferta para vocês, por você estar aqui hoje assistindo essa aula comigo. mas explico, essa oferta é só para você que está aqui, tá? E também a gente não sabe quando que a gente volta a fazer uma oferta dessa dentro daqui, dentro da, eu acho que até o final desse ano a gente não faz mais, tá? Então, aproveitem, porque essa é uma oferta única, ela é imperdível e exclusiva para você por estar comigo aqui hoje.